Hoje estamos indo na Praia de Jacumã Lorena disse que tá chegando, ainda falta meia hora Tá um calor virado na molesta, boba O Uber largou a gente lá na frente, véi A gente botou que queria descer na Praia de Jacumã O Google, o Maps, o Google, deu a localização errada Largou a gente lá no pistão, longe pra desgrama, véi E agora a gente tá na luta pra chegar, ainda falta meia hora Se vier de Uber, tome cuidado pra voltar a localização pra Praia de Jacumã E te largar lá na frente igual a gente, se lascou Três mil anos depois, tô vendo ali, tá longe, mas tô vendo essa praia A não ser que seja ilusão de ótica Lorena disse que a praia já tava chegando porque o céu tava acabando A Valente não vai chegar nunca Porque tava chegando perto do céu Tá chegando, mas eu acho que ali nem a praia de Jacumã ainda não, viu Não é não Se eu tivesse um drone agora eu levantava Se tivesse um drone agora eu botava lá pra você ver a paisagem, né Deixa eu ficar rico primeiro que eu compro um drone Por enquanto a gente é pobre Não deu nem pra pagar outro Uber Até que na pangueia lá Oxi Ó Arte, em vez dele bater ali, ó Bate aí nesse negócio branco Oxi, a parte doa Isso é do bom Ah, ó como é que ele vai comer De gato pingado Olha o bobo aí, ó Olha ele aí, ó Tá dando um rolê, né Bobo de Jacumã Viu o papai comendo coco Ele já bebeu uma aguinha de coco Não foi, nego? Neguinho já bebeu uma aguinha de coco outra vez Aí ficou na vontade Não foi, neguinho? Bora Não Nesse ritmo nosso, não Porque bebe muito É muito, muito Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa Tem, não tem Pelo amor de Deus Nós somos fortes até demais Que ainda não ficamos doentes Não tem santo no céu e na terra Que vai nós chegar até oitenta Ou nós se enquadra E vamos começar a tirar o pé e se cuidar Ou nós vamos que nem nossos amigos Vamos tudo novo Porque não tem gente É o quê? As praias aqui tem um negócio diferente Nas outras partes de Salvador e de Camaçari Passam vários comerciantes, ambulantes na praia, né Bebendo panga, biquíni, óculos, sorvete, correndo, não sei o quê O que ela tá falando é que lá na região da Bahia, Salvador e Camaçari Tem muita ambulante toda hora, todo momento passando, enchendo o saco Vendendo, te abordando pra querer vender alguma coisa E aqui é diferente Aqui dificilmente tem muita ambulante Você vê que eu tô caminhando até a praia aqui e não passei por ambulante nenhum Tem um povo vendendo assim, ambulante parado, né, com seus comércios Mas nenhum ambulante andador, né, que fica pela rua andando Oferecendo bala, suco, refrigerante, tanga, boné, sei lá o quê, nas praias Toda Paraíba, lá em João Pessoa, onde a gente tava também É muito difícil ver gente subindo em cima de ônibus pra vender Né, ambulante entrando dentro de ônibus, ambulante abordando as pessoas É muito difícil, no ônibus até hoje eu nunca vi Pra falar a verdade Até pra aqueles que pedem dinheiro também, né Lá em Salvador e Camassari tem muito Salvador e Camassari ainda é cheio de mendigo pela rua pedindo dinheiro Aqui até hoje eu nunca vi Nunca vi nenhum mendigo vir pedir dinheiro Dois dias que eu tô aqui, já vai fazer um mês agora, nenhum Você vai pra Salvador, fica um dia, você vai ver um bocado Só você entrar em um ônibus, você vai ver o tanto de mendigo que vai subir pedindo dinheiro Pedindo pra comprar leite, que é mentira, que não vai comprar leite nenhum de filho nenhum, é pra usar droga Né, os caras tudo mentirosos, subindo em cima de ônibus, inventando conversa Daqui a fim a gente tá chegando na praia de Jacumã Secretaria Municipal de Conde, o carro da Secretaria Municipal, ó Número de uma pousada aí, ó, caso você queira se Ficar por aqui, né Um lugar pra dormir, ó Dá uma pausa no vídeo e pega o número Estacionamento ali, a partir de 10 reais carro, 5 reais moto Dia de superlotação, né A pessoa faz o real ali, ó Botando um carro e moto ali Não tem santo na terra ou no céu Que faz nós chegar até o fim Organismo que aguenta, não Uma gandaia bruta assim Que 80, que 70 Se chegar nos 60 é muito Que 80, que 70 Se chegar nos 60 é muito É muita, é muita bebida Mas bebe, mas bebe demais Que 80, que 70 Se chegar nos 60 é muito Que 80, que 70 Se chegar nos 60 é muito É muita, é muita bebida Olha ali uma bandeira de Portugal junto com a do Brasil, ó Tem português por aqui O que é a gente tem Dá pra ver que tem bastante gente aqui E a gente tá vindo pra praia já tarde O sol já tá indo até embora Já é que hora? Deixa eu olhar aqui 4 horas da tarde já Hora que a gente chegou aqui Tem bastante gente, muito movimentado Imagina no horário de pico Às 12 horas da tarde, como é que não tá aqui Super lotado, né? É uma das praias mais lotadas da Paraíba É do litoral sul aqui A mais lotada Ali tem um palco montado Que foi da festa de Réveillon Que teve aqui Aqui o parquinho Pra criança brincar, pista de skate Top A galera começou a montar um pula-pula Aqui pra de noite As crianças tá brincando Lorena tava querendo saber Se não vende acarajé aqui Olha aí, aqui é Salvador, é Bahia Tá de acarajé Até hoje a gente não viu um vendedor de acarajé E parece que vai até festar hoje aqui Eu vi testando o som nesse instante E tem uma galera em cima do palco ali Viu que eu disse que tinha alguém testando o som? Testando o microfone aí De lá eu tava vindo De lá eu tava vindo Vou procurar saber que festa é essa que vai ter hoje aqui Achou aonde essa garajé? É, vai ter show aqui ó Já vou pegar por aqui mesmo Será que diabos vai cantar aqui hoje rapaz? Lorena disse que achou acarajé Cadê esse acarajé? Cadê esse acarajé? A garajé não Aqui é acarajé né Mapacho E o queijinho de coalho, queijinho de coalho, até uma quadra de futebol aqui para a galera jogar, legal E a galera está ouvindo aqui o pole da Bahia, o proibidão, o polêmico, isso me acompanha até onde eu vou Estou na Paraíba, tão longe da Bahia, a galera ouvindo o Pagodão Baiano, é brincadeira rapaz A gente vai descer agora para o mar Vamos ver, o mar está agitado Barraca lá, quer dizer, não dá nem para descer aqui Não tem sinal que vai dar cagada, isso é fato, tenho certeza Eu não estou preocupado com a cagada, estou esperançoso do sucesso Não tem santo na terra ou no céu, que faz nós chegar até o fim Organismo que aguenta, não, uma gandaia bruta sim Que oitenta, que setenta, se chegar no sessenta é muito Que oitenta, que setenta, se chegar no sessenta é muito É muita, é muita bebida Mas bebe, mas bebe demais Que oitenta, que setenta, se chegar no sessenta é muito Aí, depois dizem que o baiano é preguiçoso, né A gente vem há 40 minutos andando, gravando o vídeo Aí vem de outro lugar, se alguém sai esse tempo todo andando E dizem que o baiano é preguiçoso, né Tá certo, quem não conhece o baiano é que diz essas bestagens, né Mas rapaz Já tá passando, fazendo a passagem de som de um reggae ali, viu Já fiquei sabendo o que é que vai tocar aí Que é dois de Valdantas e mais umas três bandas tocando hoje aí E eu nem sabia, eu pego de surpresa Vim pra cá e curti praia Eu vou ficar por aqui mesmo A gente ia sentar na barraca de praia, mas não deu Que já tô encerrando Quatro horas, eles já encerram aqui, já não tão vendendo mais Já fecham diferente, viu Se vacilar, nas praias lá da Bahia A gente fica até cinco e meia, seis horas, de boa Aqui quatro horas, já não tá vendendo mais nada Tô encerrando, tirando as barracas tudo Então ainda tá cheio de gente morar dessas, né Imagina mais cedo Super lotação, né Já não tem mais quase nada aqui Mas tem uma barraquinha de rua aqui já sendo montada, né Que vai ter até show hoje aqui Tô encerrando aqui sentada em Jacumã No Conde Provando um delicioso açaí Bubadoido, olha Tá querendo também, né Olha ele olhou pra câmera, ó Olha ele aí Olha ele aí, ó Tá bom? Muito bom Resolvi não ficar, vou pra casa Só que o celular tá descarregando E vai ser muito tarde pra voltar A gente tá bem longe de casa Então é melhor se espar e embora Um grande abraço, gente Compartilha o vídeo pra fortalecer o canal Tamo junto e tchau Não Nesse ritmo nosso, não Porque bebe muito É muito, muito Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa Tem, não tem Pelo amor de Deus Nós somos fortes até demais Que ainda não ficamos Tchau